Olá, está no ar o seu resumo semanal de notícias com os principais destaques do nosso estado. Fique com a gente, fique bem informado. O Paraná é o principal fornecedor de vacinas contra a raiva do país. As doses são fabricadas no Tecpar e abastecem 100% o Ministério da Saúde. O Tecpar, Instituto de Tecnologia do Paraná, produz vacinas antirrábicas desde 1971 e é o único do Brasil a produzir este tipo de imunizante para animais. Em média por ano, são produzidas 16 milhões de doses e a previsão é aumentar para 25 milhões anuais. A tecnologia utilizada, criada no Instituto, já foi patenteada. Ter esse registro de patente significa que o Tecpar possui uma tecnologia de produção única e inovadora em todo o mundo, o que mostra o seu papel para a sociedade como uma instituição de ciência e tecnologia. Além da produção das vacinas, o Tecpar é o único no sul do país a oferecer testes sorológicos de anticorpos para o vírus da raiva e eles já foram credenciados pela União Europeia e pelos Estados Unidos. O Tecpar realiza diversas ações e pesquisas em diferentes áreas, mas especialmente voltadas para a saúde pública. Agora, o Instituto lançou um edital que propõe uma parceria de desenvolvimento produtivo para transferência de tecnologia e conhecimento para a produção da vacina pentavalente nos laboratórios do Tecpar. Nós buscamos a transferência de tecnologia. É importante reforçar o Parque Industrial da Saúde Público no país para que o país tenha autonomia na produção dos seus insumos para a área de saúde. E a questão de vacina é um dos insumos principais. Então, essa parceria visa transferência de tecnologia e produção. O nosso edital está aberto e nós estamos aguardando a participação dos nossos futuros parceiros para construir parcerias estruturantes. O Paraná ultrapassou mais uma marca importante na vacinação contra a Covid-19. Nesta semana, o Paraná ultrapassou a marca de 10 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19. Cerca de 86% dos paranaenses com mais de 18 anos já tomaram pelo menos uma dose e mais de 3 milhões já completaram o ciclo vacinal com a dose única ou com a segunda dose. A meta do governo do estado é chegar a 100% dessa faixa etária vacinada com pelo menos uma dose até o fim de setembro. Nesta semana, o Ministério da Saúde enviou ao Paraná a segunda parte da 42ª pauta de distribuição de vacinas contra a Covid-19. No domingo, dia 22, chegaram 95.400 doses da Coronavac e 107.640 vacinas da Pfizer. Já na segunda, um lote de 232.250 doses da AstraZeneca chegou em Curitiba para completar a remessa. E nesta quinta, o Paraná recebeu mais 366.300 doses de imunizantes referentes à 43ª pauta de distribuição. São 190.800 imunizantes da Coronavac e 175.500 vacinas produzidas pela Pfizer, destinadas para a primeira e segunda doses. Nesta semana, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. A dose de reforço será destinada a idosos com mais de 70 anos e pessoas com baixa imunidade. O Ministério também decidiu reduzir de 12 para 8 semanas o intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca para toda a população. Terceira dose, conforme o Ministro Marcelo Queiroga já informou, a partir de 15 de setembro, estamos aguardando o informe técnico do Ministério do Programa Nacional de Imunizações e também os informes das vacinas, os quantitativos de vacinas que serão repassados para este fim. Nesta semana, o Paraná registrou dois óbitos pela variante Delta da Covid-19. Até agora, foram confirmados 59 casos e 20 óbitos provocados pela variante Delta no Estado. Nós estamos convivendo, sim, com mais variantes, com sublinhagens das variantes e a mutação continua. Trata-se de vírus altamente replicável, a circulação é franca e a transmissão é comunitária. Portanto, necessitamos manter todos os cuidados, como o uso de máscaras, lavagem das mãos, uso do álcool em gel, o distanciamento quando possível e os cuidados continuam. Nosso caminho, nosso foco é a vacina. De Curitiba, Marilena Xossiai. E olha que ótima notícia, Toledo vai receber um estudo da Pfizer para vacinar 100% da população acima de 12 anos. O anúncio foi feito em uma reunião online da farmacêutica norte-americana com o governador Carlos Massa Ratinho Jr. Toledo, na região oeste do Paraná, vai ser a única cidade brasileira a fazer parte de um estudo da Pfizer para observar o comportamento do vírus da Covid-19 em uma cidade onde a vacinação já começou em toda a população acima de 12 anos, com pelo menos uma dose. Para a pesquisa, o município vai receber do Ministério da Saúde 35.173 doses do imunizante que vão ser usadas para completar a aplicação tanto da população adulta quanto dos adolescentes com idade entre 12 a 17 anos. Nós faremos o decréscimo das idades de 2 anos por dia, iniciando já na quinta-feira com 19 e 20 anos, após 18 e 17 anos e assim sucessivamente até completar no dia 31 de agosto a idade de 12 anos. A gente espera que todo esse trabalho que está sendo feito agora com a cidade de Toledo, nessa pesquisa, nessa organização vacinal que está acontecendo, nessa parceria do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, Prefeitura e também o Laboratório Pfizer, possa colaborar com o Brasil, que é o que o Paraná tem buscado fazer ao longo dessa pandemia. Foi aprovado nesta semana o primeiro lote de projetos habitacionais da nova modalidade do programa Casa Fácil Paraná. Serão liberados R$ 35,6 milhões para financiamentos de 24 empreendimentos que vão ser construídos em 12 cidades paranaenses. Com a homologação do governador Carlos Massa Ratinho Jr., 2.371 famílias já poderão pleitear os recursos de R$ 15 mil por imóvel para custeio do valor da entrada da casa própria. Nesta etapa, 4.200 unidades serão construídas, trazendo importante investimento espalhado pelo Estado no valor de R$ 600 milhões. Destes, R$ 35 milhões do Governo do Estado do Paraná para o valor da entrada das famílias para a aquisição dos imóveis. Então, o Governo do Estado, através desse programa, realiza o sonho da casa própria do povo paranaense e também ajuda na retomada do crescimento, na geração de emprego. O programa Casa Fácil do governador Ratinho Jr. vai construir 30 mil casas espalhadas por todo o Estado do Paraná. A Coppel alerta os consumidores para possíveis desligamentos provocados pelas queimadas. Até julho deste ano, foram 116 desligamentos. As ocorrências aumentaram em 30% em relação ao mesmo período do ano passado. O maior número de registros foi no mês de julho, com 33 ocorrências. O fogo próximo à rede pode prejudicar o abastecimento, mesmo que não entre em contato direto com os cabos. Depois das deadas que atingiram o Paraná, é comum que a vegetação fique seca e propensa aos incêndios. Mas as queimadas próximas da rede elétrica podem ser provocadas por diversos fatores. Então, neste momento de estiagem, nós pedimos o apoio de toda a população para que, em primeiro lugar, não soltem balões. Isso é proibido. Segundo, evitem fazer fogueiras. Isso aí pode gerar um princípio de um incêndio. E, por último, não joguem bitucas de cigarro pelas janelas do carro. Em caso de identificação de qualquer situação envolvendo incêndios, liguem imediatamente para o Corpo de Bombeiros, através do número 193. O Paraná bateu recorde no tempo de abertura de empresas no mês de julho. Um dia e nove horas é o tempo médio no Estado e está acima da média nacional, que é de dois dias e vinte horas. Um dos reflexos é que, no primeiro semestre, o número de empresas também aumentou no Paraná. E, com isso, a economia foi influenciada positivamente. Nós transformamos a Junta Comércio do Paraná para o meio digital. Saímos do ostracismo em meio físico e papel, passamos para o 100% digital. Esse foi um projeto nosso, o maior projeto que lançamos aqui de 2019 até agora. E o segundo segredo, que eu posso dizer assim, é a gestão sobre o serviço público, sobre os processos dentro da Junta Comercial, gestão sobre pessoas e processos. Então, esses foram os dois motivos que nos levaram a sair do último lugar e ocupar o primeiro lugar no ranking nacional. Quando você tem um processo rápido na abertura, você tem outras consequências positivas atrás disso. Antigamente, ou em 2019, você levava oito, dez, doze dias para abrir uma empresa no Paraná. Hoje, você abre uma empresa aqui em questão de minutos. Ora, se você pode abrir uma empresa em questão de minutos, você pode registrar o seu funcionário em questão de minutos, faturar o seu serviço ou sua venda, o que quer que seja, no mesmo dia e pagar o imposto no mês seguinte. Consequentemente, a economia gera e gira em função disso. Gera emprego e gira em função disso também. Uma chamada pública do Governo do Estado vai destinar oito milhões de reais para projetos de pesquisa básica e aplicada de diversas áreas do conhecimento. O montante vai ser distribuído entre as instituições de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e vai contemplar programas de pós-graduação acadêmicos, profissionais e em associação ou em rede. O valor mínimo que vai ser concedido é de 115 mil reais para instituições com até quatro programas de pós-graduação e pode chegar a 1 milhão 470 mil reais para propostas superiores a 80 programas. Serão financiados itens de custeio e de capital. O objetivo deste edital é dar condições que as nossas instituições de ciência e tecnologia situadas no estado do Paraná possam continuar o seu processo de produção do conhecimento, tanto na pesquisa básica quanto na pesquisa aplicada. Embora haja uma emergência maior atual em torno da pesquisa aplicada, não há como ter a pesquisa aplicada sem as bases da pesquisa básica. Por isso, esse edital quer apoiar estas duas modalidades. E isto é fundamental. Nós percebemos este ano, de maneira mais evidente, o quanto a ciência, o quanto a pesquisa é importante. O tema da Covid tem tornado isso evidente para toda a sociedade o tempo todo. Então, o que nós desejamos é que as nossas instituições de ciência e tecnologia, em áreas fundamentais para o desenvolvimento do estado, isso foi definido pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia, estas cinco áreas fundamentais para o desenvolvimento do estado tenham apoio financeiro para o desenvolvimento da pesquisa que possa servir a toda a sociedade. O edital completo está disponível no site da Fundação Araucária, na sessão de programas. Anota o endereço que ele está aparecendo aí na tela. A Universidade Estadual de Londrina recebeu investimentos do governo do estado. A Universidade Estadual de Londrina recebeu 962 mil reais do governo do estado. O recurso foi liberado pela Casa Civil e oficializado em cerimônia em Londrina, no norte do Paraná. Do total, 300 mil reais são destinados ao Hospital Veterinário da UEL para aquisição de um aparelho de endoscopia. É um aparelho de alto custo, a gente vai conseguir comprar um só aparelho, mas que vai dar um salto na qualidade do nosso atendimento. 662 mil reais vão para o Progetec, escritório que irá auxiliar municípios com menos de 30 mil habitantes na elaboração de projetos de engenharia. Isso vai fazer com que nós possamos ajudar esses pequenos municípios que não têm condição de fazer esses projetos. Isso vai possibilitar aos nossos alunos que eles tenham um campo de estágio na vida real. E isso vai levar para a vida inteira deles. Então é uma atividade que ganha todos. Ganhamos em tempo, em agilidade, em conhecimento e naturalmente mais conforto para o cidadão que será impactado por esse novo investimento. As fake news estão por toda parte, por isso todo cuidado é pouco. Olha só o recado da repórter Elaine Nunes. O Detran do Paraná alerta a população sobre golpes que têm sido aplicados usando o nome da instituição. A gente vai conversar mais sobre esse assunto agora com o Wagner Mesquita, que é diretor aqui no Detran. Wagner, que tipo de golpes que têm sido aplicados aí com as pessoas utilizando o nome da instituição? Nós já verificamos a existência de sites fraudulentos oferecendo leilão. Nós já verificamos também mensagens de WhatsApp de pessoas oferecendo vantagens para a obtenção da CNH ou para a aquisição de veículos de leilão, automóveis, motocicletas. Mas essas mensagens realmente não têm, claramente são objetos de fraude pela falta de cuidado com o texto. Não é nada oficial. É possível perceber ali que não se trata de uma interação oficial de um órgão do Estado. E mais recentemente observamos uma fraude também buscando, através do WhatsApp, buscando agenciar vagas de estágio aqui no órgão. O que, de fato, não é o procedimento oficial adotado. E como que a pessoa faz para saber se ela pode estar sendo vítima de um golpe ou não? O Detran não faz esse tipo de solicitação, não é? De forma nenhuma. Os nossos canais de comunicação são somente os canais oficiais. Em momento nenhum nós pedimos pagamento de boleto através de WhatsApp ou de outra forma de comunicação que não seja o nosso portal detran.pr.gov.br, o aplicativo Detran Inteligente ou o nosso 0800 643 7373. A partir do momento que o cidadão desconfiar de qualquer informalidade nesse contato, a gente recomenda que procure o nosso canal de comunicação oficial e se certifique. Em relação às vagas de estágio, elas são supridas através da agência estadual de governo. Então, o candidato interessado tem que realmente preencher o cadastro na agência oficial do Estado. Essas vagas, então, são transferidas aqui e oferecidas ao órgão. Ok, muito obrigada pelas informações. É preciso, então, ficar atento e, qualquer dúvida, entrar em contato com o órgão através dos canais de comunicação oficiais. De Curitiba, Helene Nunes. Curitiba recebeu o primeiro encontro das prefeitas do Paraná. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior e a primeira-dama, Luciana Massa, participaram da abertura do primeiro encontro das prefeitas do Paraná, feito em Curitiba e organizado pela Associação dos Municípios do Paraná. A ideia do evento é fortalecer, integrar e aumentar a representatividade das mulheres na política. No Paraná, na última eleição, foi registrado um aumento de quase 18% no número de prefeitas eleitas. Hoje, são 39 prefeituras comandadas por elas no Estado. A gente vê hoje, realmente, uma participação maior das mulheres. A gente vê uma participação dentro dos partidos, com as mulheres tendo mais voz ativa. A gente tem hoje no mercado também mais mulheres comerciantes, mais mulheres empresárias, mais mulheres empreendedoras. E tudo isso são cargos de liderança, são ocupações de liderança. No próximo bloco, veja um novo trabalho do Balé Teatro Guaíra. E tem ainda uma intervenção artística na fachada do Museu Oscar Niemeyer. O Balé Teatro Guaíra lançou o projeto de Vídeo Dança Birds. O vídeo reúne coreografias autorais de artistas do Balé Teatro Guaíra. Birds é o novo trabalho da companhia. A dança é embalada por uma trilha de Tchaikovsky e foi filmada em diferentes cenários urbanos. O trabalho surgiu a partir de discussões de um poema homônimo e trata do potencial do artista de produzir arte e alçar voos. Dentro dessa possibilidade, desses estudos, a gente lidava muito com a liberdade, com a criatividade de cada bailarina, de cada artista. E nós decidimos que o trabalho ia discutir com o urbano, com a cidade, com os lugares que antes eram habitados e cheios de vida. A nossa principal motivação para esse trabalho é levar a emoção, é trabalhar o sensível. Uma personagem muito conhecida dos curitibanos que frequentam o Bosque do Alemão está de volta. Depois de um período distante do público por causa das medidas restritivas contra a Covid-19, as bruxas do Bosque Alemão estão de volta. Todas as quartas-feiras, durante a tarde, elas, que são professoras da rede municipal de Curitiba, recepcionam crianças e adultos e apresentam os atrativos do local. Mesmo de volta ao bosque, as bruxas não ficarão dentro da Casa Encantada. Isso porque os cuidados para evitar locais fechados e aglomerações ainda são necessários. Uma intervenção artística na fachada do Museu Oscar Niemeyer atraiu os apaixonados por arte. Durante a última semana, quem passou aqui pelo Museu Oscar Niemeyer percebeu uma movimentação diferente. Muita gente veio para cá para acompanhar o trabalho dos artistas Gustavo e Otávio Pandolfo. Os irmãos, conhecidos como os Gêmeos, são famosos mundialmente por seus murais em grafite. Aqui em Curitiba, eles foram convidados a fazer uma intervenção artística na fachada do Mon. E o público fica assim, acompanhando o trabalho deles lá no guindaste, aqui do gramado em frente ao museu. A intervenção é uma prévia para a exposição dos Gêmeos que o Mon vai receber no mês que vem, a partir do dia 16 de setembro. Essa obra aqui da fachada deve ser concluída nos próximos dias e vai ficar aqui durante o período da exposição. De Curitiba, Marilena Chossiay. Se você gosta de filmes de animação, no próximo mês vai acontecer o Festival Brasileiro de Animação com 203 filmes do mundo todo. E o melhor é que é online e de graça, é o Animatiba. No primeiro de setembro, inicia a segunda edição do Animatiba, o Festival Internacional de Animação de Curitiba. Terá sua versão 2021, feita em formato 100% online. São 203 filmes selecionados de todo o mundo e as obras podem ser assistidas gratuitamente pelos internautas na plataforma de streaming Play Animatiba, criada exclusivamente para o festival. A programação também contará com lives interativas com profissionais do mundo da animação. O Animatiba 2021 conta com quatro categorias competitivas. Longa-metragens com sete filmes na disputa, Mundo Curtas com 139 filmes estrangeiros concorrendo, Brasil Curtas com 30 filmes nacionais competindo e Curtas Estudantis com 27 filmes saídos de faculdades e escolas de animação. O diferencial do Animatiba é premiar melhor roteiro, melhor direção, melhor design e técnica de animação, melhor trilha sonora e melhor filme. A mostra de longas-metragens é a mais aguardada do festival e conta com filmes da Nigéria, da Índia, da Rússia, da Hungria, do Chile, da Argentina e da Venezuela. Mais informações no site animatiba.com.br. E chegou a hora de parabenizar as cidades paranaenses que fazem aniversário durante a semana. Nossa homenagem é para a cidade de Angulo, que comemora 31 anos. A cidade na região metropolitana de Maringá comemora o aniversário da sua fundação no dia 3 de setembro. A história do município começou em 1946 com a Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná, que era a proprietária da região. Atualmente, as principais atividades econômicas de Angulo são a avicultura e a agricultura, com foco na soja e no algodão. Fica aqui o nosso parabéns a todos os angulenses. Imagine um lugar que já foi uma ferraria no século XIX, depois um teatro e que agora foi reestruturado. No Descubra Paraná, a gente mostra esse multi-espaço que guarda história e cultura e que virou um refúgio urbano na capital paranaense. É na próxima segunda, às 8h30 da noite. Eu espero você. E o resumo da semana fica por aqui. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, reveja as matérias, os programas, dê sugestões e compartilhe nossos conteúdos. Um ótimo fim de semana. Tchau.